Olá, seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Marta Caires e hoje, desde a Reitoria da Universidade da Madeira, no Funchal, vamos falar com Paulo Miguel Rodrigues, doutorado em História Contemporânea por esta Universidade, onde também dá aulas. É investigador do Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais da UMA e tem-se dedicado ao estudo e investigação no âmbito da história política e institucional dos séculos XIX e XX. História da autonomia da Madeira é também uma das suas áreas de estudo, bem como a história da diplomacia e das relações luso-britânicas. Escreveu, entre outros livros, A Madeira entre 1820 e 1842, Relações de Poder e Influência Britânica, A Política e as Questões Militares na Madeira, O Período das Guerras Napoleónicas, Estudos sobre o Século XIX na Madeira, Política, Economia e Imigração e, em coautoria com Ana Salgueira, Cabral do Nascimento, Escrever o Mundo por Detrás do Monóculo e a Partir de um Farol. Bem-vindo. Boa tarde, obrigado por ouvir. Eu começo com uma citação que diz o seguinte. A sorte da infeliz Madeira é a dos enteados. A escravidão consiste em viver algum sujeito absolutamente à vontade de ontem, uma província que deve sujeitar os seus interesses ao da metrópole, que a seu tempo não a interessa, deixa de ser província e é de facto colónia e vive escrava. O texto é de Nicolau Caetano Tencour Pitta, foi publicado no dia 1 de dezembro de 1821 no Patriota Fonchalenso, que é o primeiro jornal publicado na Madeira e responsabiliza a coroa pelo estado em que se vê em que vive o povo madeirense na altura, fala de subjugação e escravidão. Foi aqui que começou a luta pela autonomia? Essa é, desde logo, uma feliz síntese do Nicolau Caetano Tencour Pitta, porque, por um lado, resume aqueles que tinham sido os primeiros 15, 20 anos do século XIX, um período muito atribulado, mas simultaneamente também bastante produtivo e profico para a Ilha da Madeira, embora na data em que ele escreve o ambiente tivesse começado a verificar-se alguma alteração nessa pujança que tinham representado as guerras napoleónicas para a Madeira e, portanto, daí também o sentido da afirmação que ele faz, ou das várias afirmações que ele prefere. Portanto, é uma síntese nesta perspectiva, ou seja, permite compreender aquelas que tinham sido as reivindicações de pendor e de caráter que nós podemos hoje, à vontade, chamar autonomista no início do século associado às guerras napoleónicas, mas simultaneamente funciona também como uma referência para depois tudo aquilo que vai suceder no que diz respeito ao discurso regionalista ou e autonomista ao longo do século XIX e do século XX e até em parte do século XXI. Portanto, nesta perspectiva, é um ponto de chegada e um ponto de partida para aquelas que depois seriam as reivindicações autonomistas da Madeira. Portanto, nesta época, no início do século XIX, já se fala da autonomia e independência. A independência alguma vez veio ao de cima nesta época que estamos a falar, do século XIX, onde os nacionalismos começam a crescer pela Europa fora. Esse sentimento chegou de alguma forma à Madeira? Houve tentativas nesse aspecto? Sim. Aliás, esses anos 20, dois, três anos depois dessa data de dezembro de 1821 e do patriota funchilense, há vários casos registados, poucos estudados, mas que aconteceram e que têm uma realidade histórica. Eu já tive a oportunidade de ver aconselhamento de processos a esse respeito, que indignificam grupos, fações, autonomistas. Aliás... E independentistas, não? E independentistas também. E independentistas... E era, no fundo, aí que eu queria chegar. Na prática, nos anos 20, início dos anos 20, é preciso perceber, desde logo, a inserção da própria ilha do arquipélago, mas, acima de tudo, da ilha da Madeira e dos interesses que em torno dela existiam, na própria conjuntura internacional, na conjuntura portuguesa e até na conjuntura atlântica. Estes anos, o primeiro quartel do século XIX, representa uma profunda mudança na realidade atlântica e na realidade europeia. Desde logo, porque há a grande crise, o grande vendaval napoleónico, não é? Que vem acabar com um tempo e abrir a porta a um outro tempo, não é? Que, no fundo, promove a emergência dos nacionalismos, mas também de muitos autonomismos, não é? Nesta perspectiva. Por outro lado, sabemos que durante uma parte considerável desse período, desse primeiro quartel, a corte portuguesa nem sequer está em Lisboa, está no Brasil, no Rio de Janeiro, só regressa exatamente em meados de 1821, poucos meses antes dessa mensagem do Nicolau Caetano de Batero e Peita. E, por outro lado, há uma grande potência hegemónica, que é o Reino Unido, ou se quisermos, Inglaterra, mas, acima do Reino Unido já existente desde 1900 e eu, que tem na Madeira um dos seus principais pontos estratégicos para o domínio e o controle político e comercial do espaço atlântico, em particular, do hemisfério norte. E, portanto, a Madeira está nessas lógicas de confluências múltiplas e o tira partido disso também. Ou seja, desde o início do século XIX, em particular com as guerras napoleónicas, nós podemos afirmar que é aí que está a gênese. da ideia autonómica como nós a conhecemos hoje, que depois vai ter algumas variantes, não é? E uma dessas variantes, no seu extremo, vai levar à defesa, inclusivamente, da independência de um período posterior. Ou seja, a Madeira é, efetivamente, vive uma autonomia de facto, em alguns aspectos quase a ressoar a uma lógica que tem a ver com, enfim, apesar da soberania ser portuguesa, acontecia aqui na ilha com a corte no Brasil, acontecia aqui aquilo que os britânicos e os madeirenses entendiam que devia acontecer. Portanto, na verdade, a coroa portuguesa no Brasil nunca teve um efetivo domínio sobre a realidade madeirense. Podia decretar, poderia mandar, poderia dirigir, mas tudo isso só era efetivamente cumprido aqui na ilha, se aqueles que cá estavam assim entendessem. E nós sabemos que a Madeira estava também, nessa altura, repartida em dioses. Havia o poder político durante sete anos. Aliás, depois, mais tarde, haverá quem tem saudades desse tempo. Durante sete anos, entre 1807 e 1814, a Madeira esteve com o poder político e a soberania do lado português, com o governador nomeado pela coroa portuguesa, mas o poder militar era totalmente britânico, o comando militar era britânico, ou seja, a tropa vinha como auxiliar, mas a verdade é que o comando militar era totalmente britânico. Aliás, quando em 1807 a Madeira é tomada pelos britânicos, deixa até de ser portuguesa durante três, quatro meses. Entre dezembro de 1807 e março, abril de 1808, a Madeira nem é portuguesa. Ou seja, a bandeira portuguesa é retirada dos fortes, o juramento é feito em Jorge III, que era o monarca britânico, e aqueles que cá estão, que não aceitam, principalmente os militares, são convidados a sair. Ninguém é preso, mas são convidados a sair. Muitos deles vão para Portugal continental, a maior parte deles vai para o Brasil. Esta questão tem a ver com exatamente o desenvolvimento das guerras patriónicas, que depois se desenvolvem de outro modo, o que faz com que é abril de 1808, a soberania seja devolvida à coroa portuguesa, quando se sabe que de facto o Dom João, então ainda príncipe regente, não vai aderir à causa napoleónica e vai fugir para o Brasil. Quando esta situação se esclarece, os britânicos, o governo britânico devolve a soberania à coroa portuguesa. Tem que haver inclusivamente um perdão real para perdoar a todos aqueles que tinham jurado um rei britânico. Portanto, Portugal recupera, após 3, 4 meses, a soberania e a soberania da Madeira, mas o comando militar, as forças militares continuam sempre. E na prática há um poder português que está longe? Que está longe. Que efetivamente não tem qualquer poder real sobre a ilha. Portanto... Portanto, e é daqui que nasce a ilha. Exatamente. Aí tem a gênese, que depois vai desenvolver para os anos 20. Nos anos 20, com a nova crise trazida pelas questões liberais e pelas guerras liberais, há inclusivamente um governador que usa a expressão, o governador Sebastião Xavier Botelho, que usa a expressão de que, escrevendo para o Brasil, dizendo que a ilha da Madeira se encontra a boiar no Atlântico, e esta também é uma frase interessante, pouco antes da frase do Petit Corpita, porque aquilo que eu quero dizer é que o monarca está no Brasil, entretanto no reino está uma junta liberal, onde é que nós nos encaixamos nesta realidade? E a resposta que vem do Brasil é vocês são brasileiros, vocês são subalternos ao monarca que está no Brasil, não têm que estar subalternos ao poder que se está a instituir, novo que está a instituir em Lisboa. Isto começa a mudar, naturalmente, quando o rei vem para Lisboa. O uso é certo é que, no início dos anos 20, com todo este ambiente muito volátil, muito atribulado... Há quem sonhe com a independência. Existem relatórios, pelo menos dois, um em língua portuguesa e outro em língua inglesa, em que são identificadas cinco correntes, cinco linhas de pensamento, cinco vias, para aquilo que se entendia na época, que poderia ser o futuro político da Madeira. Uma que defendia a total integração no Império Britânico. Outra que entendia que se devia encontrar uma solução semelhante a algo que fosse um protetorado britânico. Outra que entendia a solução autonomista. Outra que entendia a independência, e defende a independência. E uma quinta que defende a adjacência. E quem escreveu os relatórios, em qualquer dos casos, teve o cuidado de dizer que esta quinta corrente, que defendia a adjacência ao Reino de Portugal, não era a predominante. O que quer dizer que as outras, juntas ou de forma isolada, eram mais fortes que esta. Esta questão, que levou a várias, pelo menos a uma alçada e devassa, que prende pessoas, que julga e que manda, inclusive, para o degredo. Um daqueles que ainda hoje, apontado como um dos principais homens da literatura maderense, que escreve a Zergeide e depois, mais tarde, a Jorgeide, chega a ser enviado para Cabo Verde, onde vai depois morrer. E esta questão é resolvida apenas com a primeira Constituição portuguesa. Em 1822, a Constituição portuguesa, entre muitas outras coisas, como é evidente, procura e vem também responder a esta grande questão que se colocava, que era... E passa a ser a tal adjacência. E aí, assume o estatuto, a Madeira, e os Açores também, mas a Madeira, neste caso em particular, o estatuto de ilhas adjacentes, que vai persistir até 1974, barra 76. E esta questão da adjacência é muito importante porque, visto de hoje, pode parecer de sumindos, mas na época não era, porque, em vez de exatamente responder, é este risco que, no caso da perspectiva do Poder Central instalado em Lisboa, era da Madeira ficar adjacente ao Brasil, ser independente, ou, inclusivamente, passar a ser um elemento do Império Britânico. E esta adjacência, até em termos de direito internacional, salvaguardava tudo isso. E, na verdade, quão perto é que nós tivemos de ser esse protetorado britânico? Ou não fomos porque já éramos, de facto, porque, nessa altura, os negócios, o negócio do vinho, as companhias de navegação, os transportes, já estavam na mão de empresas e de empresários ingleses, nós já éramos, de facto, um protetorado? Nunca tivemos esse estatuto, formalmente, institucionalmente, juridicamente nunca. Agora, de facto, o poder britânico é, de tal forma, grande, é hegemónico, ou seja, o poder de todos os outros juntos era inferior sempre ao poder britânico, independentemente, em particular, militar, mas também financeiro. E, portanto, ainda chegou a colocar-se a hipótese, até porque nós sabemos que o género, o tipo de tropas que os britânicos enviaram para cá na fase final da ocupação eram tropas que se apenas enviavam para as suas colónias, ou seja, eram tropas que vinham com a família, com filhos, com a família, portanto, visavam a presença duradoura que depois ia misturando com a população quando isso sucedia. E o próprio conselho britânico que chegou a perguntar para Londres o que é que nós queremos da Madeira. É óbvio que o poder britânico era tão grande, tão grande, que querer e persistir com tropas na ilha ia ser mais um problema e menos uma solução, porque iria, naturalmente, ter a oposição da corte e da croa portuguesa. E, por isso, sabendo que, na prática, eram eles que podiam mexer nos assuntos aqui na ilha, em particular, no que diz respeito à importância da ilha como um ponto estratégico em termos militares e também já em termos comerciais. Portanto, preferiram sair sabendo que, na prática, a croa portuguesa em relação à Madeira faria sempre aquilo que o governo britânico quisesse, como fez, inclusivamente no final do século XIX e no século XX, quando essa questão voltou a colocar-se. Não, já. Atribuindo, entregando monopólios de alguns setores a... Também, também. Isto já no século XX. Mas mesmo em termos políticos, porque a questão que no início do século se colocou com a França, no final do século, no início do século XX, colocou-se com a Alemanha, não é? Exatamente. Mas depois, esta ideia, apesar da Madeira passa a ser uma ilha adjacente, passam a ser a Madeira e os Açores, passam a ser as ilhas adjacentes, a questão e a ideia da autonomia continua a percorrer todo o século XIX, nem sempre com a mesma intensidade. Eu pergunto, que circunstâncias são favoráveis a estes princípios autonomistas? O que é que... O que é que promove? O que é que promove? O que é que faz nascer ou faz acalmar estes princípios, esta ideia de que temos sete donos da nossa vida? Essa é uma questão que ainda hoje é fruto de investigação e de estudo. Nós apenas podemos lançar algumas pestas, porque, de facto, o estudo organizado irregular, inclusivamente chamando alguns académicos e até a própria universidade, é relativamente recente, não é? Nós hoje abordamos, nas últimas duas, três décadas, abordamos mais a questão da autonomia na Madeira, como é evidente, do que nos 70, 80, 90 ou 100 anos anteriores, não é? Em particular, dentro do período do Estado Novo. Agora, podemos desde logo destacar, a respeito da questão que coloca, duas constantes. Eventualmente três, mas uma que tem a ver com a própria conjuntura internacional, que normalmente é de crise, em particular na Europa Ocidental, há uma dimensão constante, quer no início do século XIX, quer nos anos 20, quer depois em meados do século, quer no final do século, quer durante a Primeira Guerra Mundial, quer depois nos anos 30, e quer depois na Segunda Guerra Mundial, quer depois no início dos anos 70, e até hoje, quando estamos a passar também profundas mudanças. E, por outro lado, crise do Estado português. Ou seja, esta correlação de uma crise internacional e, no seu seio, de uma crise interna da própria capacidade do Estado português, são, em termos genéricos, as constantes da história em que nós assistimos sempre, nesses períodos, a uma emergência mais ou menos organizada, mais ou menos racionalizada das ideias e do debate em torno da autonomia. Isso leva-nos ao início do século XX, com a Primeira Guerra Mundial, a Madeira sofre as consequências, não é? Porque era um porto a meio do Atlântico, lugar de paragem e de passagem das linhas, das rotas dos navios do Atlântico Sul e para os Estados Unidos e para o Norte da Europa, e isso é afatado pelo início da Primeira Guerra. Depois, em 1916 e 1917, é bombardeada pelos submarinos alemães e causa estragos. E, portanto, estes acontecimentos voltam a fazer renascer a necessidade da Madeira ter maneira de resolver os seus problemas, de ser dona dos seus destinos. E, depois, nos anos 20, do século XX, este assunto é levado para Coimbra, para a estrutura de lias coimbrãs, pelos nossos estudantes, nos quais se destaca o poeta madeirense Cabral do Nascimento, que é contemporâneo do Vitorino Mésio, e em Coimbra começa-se a discutir e a debater o conceito de madeirencidade. O que é isto de madeirencidade? Falamos até agora de autonomia, autonomia política e administrativa. Isto é um conceito diferente. O conceito de madeirencidade, na verdade, é algo que eu tenho procurado lançar. Ele não foi propriamente... Nós podemos percebê-lo ou apercebê-nos dele nos anos 20 e mesmo depois, mas não é algo que, nesta época, homens como Cabral do Nascimento ou outros tenham debatido. Agora, sem dúvida, que isso foi algo que esteve presente, esta ideia de pensar no que diz respeito à identidade madeirense, exatamente no mesmo período em que nos Açores e em Cabo Verde essas questões também se debatiam. E nós sabemos que há um conjunto de personalidades madeirenses que coincidem em Coimbra, em Lisboa, com aqueles que foram os principais mentores, quer do conceito de personalidade, quer do conceito de capo de humanidade. E, portanto, faz todo o sentido que essa questão, apesar de, no caso madeirense, nunca ter assumido essa dimensão de um vocábulo e de um conceito, enfim, teorizado, a verdade é que nós conseguimos aperceber-nos de que, a partir dos anos 20, até antes, até antes, desde o final do século XIX, anos 90, e podemos falar a segurar isso, verificamos que há uma preocupação em definir, de uma forma identitária, aquilo que é a madeira, o que é o ser madeirense. Atenção, isto, em raros casos, exclui a sua inserção no quadro português. Essa preocupação, esse desejo de debater, de perceber o que somos, é sempre, de uma forma geral, quase total, pensada dentro do quadro português, quer europeu, quer acima de tudo, atlântico. E, portanto, vai nesse sentido. Se, eventualmente, nós encontramos, no início do século, algumas propensões independentistas, e até depois, já no final do século XX também, neste período, esse pensamento é claramente autonomista, é claramente integrador, somos, temos características específicas, temos necessidades específicas, mas somos, seremos e queremos continuar a ser portugueses. Mas somos mais do que isso, ou somos outras coisas antes disso? Exatamente, mas temos que olhar para além, para além disso, inclusivamente nos anos 20, há propostas claras de organização, inclusivamente de partidos regionais, de capacidade legislativa própria, de organização até de uma assembleia, de um corpo muito, de uma estrutura de governo, muito semelhante, ou até, em algumas circunstâncias, para lá, daquilo que depois do 25 de abril sucedeu. Então, foram precisos 50 anos, para depois voltar, para que isso voltasse a ser, para que isso fosse uma realidade. Voltasse, exatamente. Mas antes de chegarmos aos 50 anos à frente, e já lá vamos, antes, a madeira atravessa, de uma forma dramática, os anos 30 do século XX. A verdade é que a Casa Bancária Figueira, à data o terceiro maior banco do país em depósitos, em volume de depósitos, cessa os levantamentos a 19 de novembro de 1930, portanto, vai à falência. Logo a seguir, em janeiro de 1931, o decreto que acaba com a livre importação de trigo e farinhas, vai levar àquilo que se chama a Revolta da Farinha, nos primeiros dias de fevereiro, e depois, um bocado mais à frente, na madrugada de 4 de abril, dá-se a Revolta Militar na Madeira, contra a ditadura de Óscar Carmona, e que dura quase um mês, que é o tempo que leva a chegar a tropa de Lisboa à Madeira, ainda há troca de tiros, mas os sublevados facilmente capitulam e são enviados para o decreto. Mas isto não tinha ficado por aqui, nem ficou por aqui, porque em 1936 dá-se a mais violenta revolta popular em termos de repressão que há do leite. O povo levanta-se contra a criação da Junta de Laticínios, que fixa o preço do leite para a indústria da manteiga e arde até os motins, fazem arde as repartições de finanças. Que ambientaria este, que levou a reações tão extremadas numa década? Os anos 30 em Portugal, e em particular na Madeira, representam um fim, se quisermos usar a expressão, de um ciclo que começa nos anos 90 do século XIX. É quase uma geração. E por isso é que, quer as questões que se levantam, quer as soluções que são apresentadas, muitas delas teorizadas no final do século XIX, mas depois concretizadas, levadas à prática nos anos 30, explicam-nos muito daquilo que era o processo de transformação da própria realidade portuguesa num sentido autoritário. Ou seja, quase que podemos referir, e há um paralelo interessante, porque é um fim de um tempo, que tem a ver com algumas reivindicações autonomistas que vão desaparecer, e que tinham começado exatamente 30 anos antes, nos anos 90, pela primeira vez nos anos 90 do século XIX, e este espírito vai perpassar até os anos 30. Por isso é que eu referi que é um tempo de fim de uma geração, falamos um pouco dos anos 20. É nos anos 90 que, por exemplo, surge uma expressão de que a Madeira seria a Irlanda portuguesa, pela primeira vez nos anos 20, aqui na ilha, que depois é recuperada durante o período da Primeira Guerra Mundial, é volta a ser mencionada no final dos anos 20, 27, 28, outra vez com o discurso de que a Madeira se é a Irlanda portuguesa. Ora, tudo isto que se desenvolve desde o início do século XX, em 1900 e Ião, o Estatuto Político Administrativo, da Autonomia Política Administrativa, em meados de 1900 e Ião, que depois leva um grande impulso com a Primeira República e com as questões associadas às consequências que a ilha sofre da Primeira Guerra Mundial, que depois tem novamente outro impulso, já de caráter mais teórico até, e de propostas de governo próprio, nos anos 20, associados ao Quinto Centenário, do Achamento ou Descoberto, aliás, nessa altura, é interessante verificar a disputa que há entre o conceito e a palavra que se devia usar, se Quinto Centenário do Descobrimento ou se Quinto Centenário do Achamento. E tudo isto vai, é uma onda que vai parar com, a partir de 1928, primeiro, não tanto com a ditadura, mas acima de tudo mais com a chegada de Salazar, à pasta das finanças, e depois com a sua progressiva afirmação até chegar a Presidente do Conselho, e com as transformações a vários níveis, inclusive, industriais, de concentração industrial, as revoltas que referi-o têm muito a ver com isso, com a mudança das políticas de monopólio, de concentração, que vão, no fundo, trazer novas práticas a que as pessoas não estavam atuadas e nem queriam aceitar. E, portanto, essas revoltas devem ser entendidas, antes de mais, nessa perspectiva. Quer a revolta da farinha, que é depois do leite, tem exatamente a ver com esses novos modelos industriais que o Estado Novo, o recente Estado Novo, quer implementar no país e que vai provocar profundas resistências, não só na Madeira, também nos Açores, e em Portugal Continental, e até em alguns pontos do Império e que serão ultrapassados. A revolta da Madeira, especificamente, é uma questão que, apesar de ter trazido para si depois algumas reivindicações autonomistas, não começa por ser, efetivamente, na sua gênese, uma revolta de caráter autonomista. É uma revolta de um conjunto de, aliás, não por acaso, pois o Estado Novo deixou de os mandar para a Madeira e mandou-os para mais longe. Há, naqueles meses, naqueles anos, uma coincidência aqui na ilha de um conjunto de oficiais ou não oficiais das Forças Armadas que tinham sido afastados pelo governo de Lisboa para a Madeira e alguns até para os Açores. Depois passaram a ser mandados para Cabo Verde ou até para Timor, depois da revolta da Madeira. E, portanto, há uma coincidência nesses meses e anos aqui na Madeira de um conjunto de personalidades que eram não gratas para o regime. E, portanto, como se reúnem aqui, procuram, a partir da Madeira, criar um movimento de revolta que vai afastar ou que vai combater aquilo que já se prevê que seja esse novo Estado autoritário que se está a construir, tendo como uma das principais referências, não a Úndica, mas uma das principais referências, o Alveira Salazar. E, portanto, a partir desse momento, sem dúvida, que há também em 31, não estando na Gênesis, mas depois há um conjunto de reivindicações autonomistas que surgem agregadas à questão da revolta da Madeira, que deve ser, portanto, incluida e percebida neste contexto genérico. Lá está, mais uma vez, de crise internacional e de crise interna de reconstrução, readaptação do Estado português a uma nova realidade que tem sempre, sempre teve, estejamos nós a falar do século XIX, século XX ou século XXI, profundas resistências por parte da sociedade. Não nos interessa agora aqui saber se bem se mal, mas o facto histórico é este, quando há estes processos de reforma, por um lado, há profundas resistências e, por outro lado, quando eles têm algum pendor mais profundo, nós também assistimos sempre na Madeira à emergência dos ideais autonomistas. E já agora, deixo-me lembrar um aspecto interessante. A Madeira foi invadida quatro vezes por tropas vindas do exterior no período contemporâneo, quatro vezes, duas por britânicos, duas por forças portuguesas, as únicas que foram violentas e que provocaram efetivamente algumas fortes caramassas, foram as portuguesas, nunca foram as maritenses. É interessante lembrar essas duas vezes em que a Madeira foi tomada por tropas que vieram do exterior. A primeira foi em 128, no âmbito das guerras liberais, entre liberais e absolutistas. A Madeira foi como os Açores, como uma das únicas praças do país que resistiu aos absolutistas. E depois acabou por ser tomada. Aliás, havia essa preocupação. Tanto os absolutistas como os liberais sabiam claramente que a ilha era um ponto estratégico importante e a alfanga do Funchal era já à altura a terceira alfanga do país e, portanto, era uma importante fonte de rendimento para as duas fações que estavam em guerra e, portanto, houve uma corrida tremenda para conquistar a ilha. A Madeira numa fase inicial resistiu mas depois as tropas absolutistas ou miguelistas acabaram por conseguir desembarcar não por acaso também em Machique e de Machique caminharam para o Funchal. Esta foi a primeira. A segunda, exatamente em 1931 quando voltaram a desembarcar as tropas de Salazar não desta vez em Machique mas sim no Canecial e que também avançaram para o Funchal. É verdade, seja dito também que em qualquer dos casos nós sabemos que tinham ligações importantes com elementos que estavam em terra e que, portanto, também facilitaram todo o processo mas a verdade é que estes dois desembarques foram desembarques violentos feitos pela força. Os outros dois feitos pelos britânicos no início do século XIX foram feitos de uma forma pacífica apesar de nós sabermos que as forças que chegaram à barriga também não ofereceriam qualquer hipótese de resistência. E depois os militares dessa revolta são enviados para o degrito a rendição é discutida a bordo de um navio e depois mas como no caso da revolta do Leite a repressão é muito mais dura portanto a revolta é uma revolta popular e Lisboa envia dois barcos de guerra e a polícia secreta nessa altura ainda não se chamava PIDE são presas 500 e quase 600 pessoas 557 pessoas entre homens mulheres e crianças que são detidas em condições subhumanas na cadeia do Lazareto aqui no Funchal e há sete mortos um deles seria a Ardena do Avante e que morre na cadeia a fatura que Salazar nos enviou depois por esta revolta é muito dura Sim na verdade os anos 30 são os anos mais violentos do próprio regime que se estava a construir e essa será eventualmente a última das principais revoltas que começam nos anos final dos anos 20 e ainda durante o período da ditadura militar e é de facto mas lá está mais uma vez há esta dupla presença sempre que existiram esses momentos de revolta estavam sempre presentes aqui navios o britânico o norte-americanos lá está a tal questão internacional para salvaguardar as comunidades que cá existiam mas de facto em 36 há outro aspecto ainda importante que nem sempre é lembrado que era a questão que se estava a complicar e muito em Espanha Salazar sabia perfeitamente que tudo aquilo que sucedia em Espanha podia no sentido que tomassem Espanha iria contaminar Portugal e portanto jamais permitiria que qualquer momento o espaço do território português e muito menos tão próximo do espaço continental pudesse de alguma forma fomentar que fosse qual tipo de revolta possível e portanto e a fatura foi de facto quando eu digo é uma fatura há mesmo uma fatura exatamente a conta de mercier não é sequer literal exatamente há uma conta de mercier que é enviada para que as pessoas eu pedia-lhe que me explicasse porque nós conhecemos o assunto mas quem nos está a ouvir provavelmente não está por dentro quando diz que é uma conta de mercier que foi publicitada que foi exatamente publicitada para que as pessoas soubessem quanto é que tinham custado o envio e o abastecimento dos navios envolvidos quanto é que tinham custado as tropas quanto é que tinha custado a sua manutenção quanto é que tinha custado o armamento quanto é que tinha custado os projetos tudo isso foi contabilizado e era suposto depois ser pago pelos rendimentos daí portanto aumentaram os impostos sobretudo nos sítios porque durante esta revolta durante estes motins o povo entrou em o processo que se tinha desenvolvido com mais na Ribeira Brava por exemplo herdeu a repartição de finanças toda a zona da Ribeira Brava a Ponta do Salo Campanário tinha já uma tradição de forte oposição ao poder central que aliás vem já também desde o século XIX os movimentos independentistas que nós falamos a respeito do século XIX eles são identificados em particular na zona da Ponta do Salo Campanário e que o Salazar manda sobem aí os impostos também e de uma forma geral nas contas da ilha os impostos quando se fala desta fatura é mesmo uma fatura a fatura não tem um sentido metafórico tem um sentido real efetivo ou seja a conta eu não consigo precisar o dia em que isso foi publicado mas isso foi publicado inclusive nos próprios periódicos da ilha do Funchal ou seja ela foi discriminada foi mostrada a verdadeira conta de merceério quanto é que tinha sido gasto pelo Estado português para resolver a questão militar que as voltas na Madeira tinham originado e depois eu vou e esse documento era assinado pelo que era também como lava sempre como ministro das finanças eu começo eu começo aqui por um cito Cabral do Nascimento e que diz o seguinte na vilazinha pobre reina um silêncio sepulcral mesmo quando se fala não se fala do mundo não há passado nem presente nem futuro Cabral do Nascimento é o poema de 1945 e que depois desta conta desta conta que vem publicada dessa fatura que é desse aumento de impostos há como que um manto de silêncio sobre sobre todas estas questões independentistas ou tudo mistas esparatistas regionalistas por exemplo em 1962 o povo volta a protestar por causa da água de rega no município da Ponta do Sol uma vez mais com consequências também violentas com consequências violentas a ação dura vários dias acho que quase um mês acaba com uma carga policial e com teres nos quais morre uma jovem de 17 anos que é estudante de liceu curiosamente os jornais da altura não dá uma única linha sobre o caso apenas o anúncio do funeral o Salazar conseguiu mesmo vergar o ímpeto madeirense? Em parte da mesma forma que vergou enfim o ímpeto de alguma elite intelectual porque quer queremos quer não o Salazar compreendeu muito bem a nação que tinha para para comandar e nós e a citação do Cabral de Nascimento é exemplar a esse respeito porque o Cabral de Nascimento sai da Madeira nos anos 30 exatamente porque enfim é outro campo que ainda está muito por investigar mas ele percebe que há também apesar de tudo isto há também uma elite madeirense que se integra muito bem no Estado Novo e que sem dúvida ajuda ou facilita é que após a Segunda Guerra Mundial apesar de terem aparecido algumas propostas até porque o próprio Estado Novo no período imediatamente após a Segunda Guerra Mundial tem é cumpelido ter que abrir um pouco mais a desfazer um pouco mais esse nó górdio não é e portanto mas depois volta a encerrar-se a partir dos anos 50 mas nós identificamos nesses anos que há novamente algumas tentativas para a assinança daquilo que acontece no país para voltar a tentar discutir qual o estatuto da ilha que ela acho tinha sido definido nos anos 30 e até com a participação do próprio Marcelo Caetano mas portanto o que se verifica é que essa há ali uma elite muito ativa nos anos 20 jovem relativamente jovem entre os quais está o próprio cabelo de nascimento não com um peso tão ativo mas sim mais de pensador mas e outros como ele que depois se integra muito bem no Estado Novo e que após a Segunda Guerra Mundial não tem a capacidade ou sequer o interesse para projetar muitas das ideias ou voltar a projetar muitas das ideias que tinham sido lançadas nos 20 anos anteriores e que existiam por outro lado o que quer queiramos também é esse respeito os anos 30 trazem a coação não é a limitação em alguns casos a esterilização de muitas das reivindicações que e também a PVDA e depois mais tarde a PID e portanto há um conjunto de medidas que são tomadas violentas agressivas de forte coação nos anos nos anos 20 se juntarmos isto com o facto de existir efetivamente uma elite madeirense que nos anos 20 coordena os processos e que depois se integra muito bem no Estado Novo se juntarmos tudo isto percebemos que sem dúvida essa aparente normalização passou não só pelo êxito dessas medidas por parte do Estado Central mas também pela anuência de muitas das figuras que cá estavam embora depois nos anos 60 lá está mais uma vez quando começa a mudar a própria conjuntura internacional começamos a verificar a emergência desses momentos é nos anos em 1969 fez agora 50 anos há um grupo de intelectuais quase todos ligados ao comércio do Funchal que era um projeto vanguardista para a época pede ao governador escreve uma carta ao governador e pede autonomia e a questão é estamos no fim dos anos 60 a madeira tinha mudado muito pouco sim o famoso jornal Cor de Rosa no fundo insere-se também um pouco nessa lógica de que quanto mais nós nos afastamos do centro menos capacidade tinha a censura ela existia mas era era mais fraca ou mais teno digamos assim e de facto esses então jovens que vêm reclamar não só questões mas também questões que têm a ver com a liberdade para o próprio país inserem-se lá está nesse retomar de um espírito que junta no fundo estas duas grandes questões por um lado a liberdade que se pretende conquistar que depois em alguns momentos vê ser anexada algumas reivindicações autonomistas e que depois se vão desenvolver como nós sabemos após o ano de abril e o ano de abril vai precipitar tudo a Madeira vive intensamente o PREC há manistações contra manistações a igreja de um lado a esquerda no outro e no dia 9 de agosto de 1975 às 2h45 da manhã arrebenta uma bomba nas instalações da Emissora Nacional no Funchal sem grandes tragos era a primeira ação bombista da Frente de Libertação do Arquipélago da Madeira a Flama duas semanas depois a 23 de agosto de 1975 às 3h da manhã da madrugada arrebenta uma nova bomba desta feita da Emissora Nacional nos arredores do Funchal destruindo-o completamente dias depois era evidente que aqui havia uma mudança e que a Madeira havia uma um ambiente tenso com bombas a arrebentar era um bocadinho um ambiente tenso e violento o que era isto? o que era a Flama? tem-se no sentido de que enfim essa atividade bombista nós ainda hoje não sabemos efetivamente qual era a sua última intenção se era apenas atingir pessoas se era criar alguma confusão ou alertar ou chamar a atenção ou criar algum distúrbio social porque naturalmente se essas atividades bombistas pretendessem atingir pessoalmente alguém tê-lo iam conseguido fazer portanto agora sem dúvida que essa agitação política e social que se verifica na Madeira é também e deve ser entendida também desde logo não só mas desde logo inserente-se na própria realidade do país essas atividades más extremas caracterizaram a realidade portuguesa nesses anos do norte a sul do país passando pelas lentejas passando pelas unas litorais ou interiores portanto agora no caso da Madeira sem dúvida que tiveram essa outra componente que as associa ou que as faz aparecer por vezes associadas à flama convém referir que essas reivindicações com algum pendor ou essas ações com algum pendor violento não foram um exclusivo essas formas sim mas não foram um exclusivo da flama existiram outros grupos que nós podemos considerar também da extrema esquerda então que também tiveram ações com alguma propensão de conflito físico mas a verdade é que essas ações da flama da frente da libertação do arquipélago da Madeira sem dúvida que devem estar desde logo associadas como eu referi ao ambiente que se vê no país mas também à eventual tentativa de condicionar a realidade e o futuro político madeirense àquela que fosse a via que o governo central seguisse nós sabemos que havia então uma clara oposição cada vez mais se tendia a criar um caminho que ia o pôr pelo menos essa lógica por um lado o peso e a influência do Partido Comunista e por outro lado as forças que ainda hoje são entendidas como as forças ligadas ao PS ou então o PPD é o tal medo do comunismo na verdade é que em 1975 tinha acabado de chegar o bispo Dom Francisco Santana que é o principal nome combatente contra essa ideia de comunismo na Madeira e é o bispo que chama Alberto João Jardim que na altura para diretor do Jornal da Madeira que o avisa passa a citar o momento é de grandes decisões temos uma grande batalha política pela frente e o país está na iminência de cair numa ditadura comunista como conta Luís Calixto no livro Achas da Autonomia de 1995 é a igreja e este combate às ideias de esquerda que criam Alberto João Jardim sendo que Alberto João Jardim não pode ser dissociado desta questão da autonomia sem dúvida essa é o último aspecto agora se é a igreja que ocorria a igreja terá com certeza contribuído para essa afirmação social mas também não esquecer que o primeiro presidente do governo do jornal se chamou Ornelas Camacho e que portanto Alberto João Jardim só assume funções enquanto presidente do governo do jornal em 1978 portanto já eventualmente numa fase final desse período mais conturbado que vem desde 1974 até 2005 portanto há aqui um hiato de quatro anos que por vezes as pessoas podem querer esquecer mas que existiu de facto e Alberto João Jardim só é presidente do governo regional após 78 agora sem dúvida que a sua ascensão e até a afirmação desses ou a reafirmação para sermos mais corretos historicamente a reafirmação dessas reivindicações autonomistas já num outro modo sem dúvida que é resultado da correlação de vários fatores e na balança e no peso das forças indubitavelmente que a igreja católica tem na madeira um peso essencial como teve também em outras zonas do país só um aspecto interessante é exatamente em 76 com a constituição que vai desaparecer o tal conceito que vem desde o início do século de adjacência que é sustituído pelo estatuto de região autónoma e o estatuto de região autónoma conquista-se nessa altura em 1976 é um conceito diferente do que se estava a discutir em Portugal as colónias tiveram independência as ilhas adjacentes passaram a ter uma autonomia que não era nem independência nem era a sua integração mas com um estatuto próprio característico mas a verdade é que durante os trinta e muitos anos de seguintes na Madeira a questão da flama continuou a pairar a questão da flama ou pelo menos a questão do separatismo continuou a pairar nas relações entre o novo poder regional o novo poder autonómico e o poder de Lisboa eu lembrava que por exemplo em 2011 por altura dos 35 anos da autonomia foram içadas na Madeira bandeiras da flama e divulgado um comunicado onde se lia hoje o dia 1 de julho de 2011 dia daquela autonomia que não merece festejos e ao qual em reação a isto Alberto João Jardim que era na altura presidente do governo regional comentou com a seguinte frase a partir do momento em que há casamentos gays por que razão não pode haver pessoas que pensem a favor da independência a flama o separatismo este fantasma foi um tronfo político foi evidente creio que parece evidente que tenha sido utilizado enquanto tal agora eu não sei até que ponto é que efetivamente ultrapassou a característica do EPI fenómeno ou de pequenos EPI fenómenos que por vezes podem ser usados mas que sem grande sustentabilidade para se desenvolverem mesmo à época apesar de continuarem a ser temas a necessitarem de melhor estudo a verdade é que tudo isso resultou de um período específico na história e na transição do período revolucionário em Portugal eu tenho sérias dúvidas que tivesse fundamento para uma verdadeira tentativa de independência porque não havia quase que aconteceu as instituições políticas ou até interesse nisso agora isto é uma coisa outra coisa é por vezes essa questão poder emergir para com outros intuitos políticos não é? Acha que também esta questão do fantasma ter parado sobre nestes últimos 43 anos ter parado a questão do separatismo sobre as nossas relações entre a Madeira e Lisboa tem a ver com o facto de nunca terem sido julgados os autores dos atentados não se sabe quem são foram atentados que não têm rosto Primeiro é preciso considerar que essa questão persiste o que efetivamente existia com fundamento não é? E portanto nessas circunstâncias não creio que a solução que fui encontrada tenha sido assim tão estranha até porque nunca houve acusações formais e portanto creio que isso será lá está usando até um pouco o espírito desta entrevista foi muita fumaça e eventualmente nós podemos sempre dizer onde há fumo haverá fumo mas isso foi um fumo que não teve força para herder de uma forma consistente Mas a verdade é que há os novos episódios por exemplo a propósito do financiamento do hospital e das passagens aéreas que uma viagem para Lisboa e para o Porto pode custar 600 euros Essas já são outras questões É a ideia de que há pelo menos um contencioso há pelo menos questões para resolver e questões em cima da mesa entre o poder regional e o poder Sem dúvida mas são duas questões uma questão será o contencioso e esse confronto essa disputa que é histórica entre o poder central e o poder que eu até às vezes considero chamá-lo o poder insular portanto essa é uma questão outra coisa são esses momentos que aconteceram no passado mais longe que o recente de pequenos epifenómenos que de alguma forma representam manifestações extremas que depois existem enquanto tás e que não têm qualquer solidez para serem mais do que isso Agora essas questões que levanto agora são interessantes mas mostram também aquilo que eu chamo já uma nova realidade nas relações que será agora e que será eventualmente aquilo que vai caracterizar a próxima geração que tem a ver e muito com o facto de nós se calhar sem nos apercebermos já estarmos a transitar já nos encontrámos dentro não da terceira república mas da quarta república portuguesa que é aquela que nos remete para a realidade europeia que nós efetivamente nos lançámos a partir de 2007 2009 em definitivo uma realidade que neste momento começa a fazer na qual se levantam os novos de novos nacionalismos estou a lembrar-me da Catalunha e estou a lembrar-me da Escócia por exemplo acha que já estamos nesse que a Madeira vai de alguma forma a autonomia da Madeira vai seguir essa tendência a tendência independente desta não creio como é óbvio agora é que é indubitável que tendo inclusivamente o estatuto que está em vigor mas já há alguma idade portanto 2004 já tem começa a ser o tempo de eventualmente ele ter que ser revesto exatamente também por causa disto ou seja nós já não estamos na Terceira República já estamos há alguns anos na Quarta República que faz com que muitos dos poderes da soberania que antes estavam reservados ao Poder Central foram transferidos para outros espaços para outros comités para outros centros não é e o próprio estatuto na minha visão até histórica também o próprio estatuto da autonomia madrínse terá necessariamente que se adaptar a essa nova realidade que se está a construir em Portugal e com certeza permita-me não passará por conselhos de concertação Muito obrigada esta foi mais uma entrevista do é apenas fumaça o programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar com ela obrigada Paulo Miguel Rodrigues historiador professor da Universidade da Madeira que lança aqui este desafio está na altura de rever o estatuto da política administrativa da Madeira e pensar no que será a Quarta República esta entrevista foi preparada por mim Marta Caires o Pedro Miguel Santos fez a edição o som o vídeo e a fotografia foram captados pela Vinco Filmes o Bernardo Afonso fez a edição de som a Joana Batista fez a edição de imagem fazem parte ainda da equipa da fumaça Ana Freitas Federico Raposo Joana Batista Maria Almeida Margarida David Cardoso Malta FEC Ricardo Esteves Ribeiro Sofia Rocha e Tomás Pinho a música é dos Lotos Fever ouve mais episódios do Fumaça no .pt no Youtube Spotify ou na tua aplicação de podcasts queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto do jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve lê e vê se queres fazer parte da nossa comunidade vai a fumaça.pt contribuir até já tchau